E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, detalhou na Câmara dos Deputados as medidas do ajuste fiscal. De acordo com ele, o esforço para equilibrar as contas não será repassado para o trabalhador e vai ajudar na retomada da expansão da economia. Nós temos que proteger os ganhos, especialmente os ganhos sociais que foram alcançados nos últimos anos. A gente tem que acertar a economia para estar crescendo, estar criando novas oportunidades. Tem uma nova classe média, uma classe média que inclusive tem outras expectativas. A gente tem que ajustar a economia para isso, está certo? Essa é uma classe média que, como toda classe média, ela não quer só transferência de renda, ela quer também oportunidades, inclusão pela oportunidade. Para isso, o mercado de trabalho, para isso, a real competitividade da economia, oportunidades.